Lixo acumulado em Matagal, na frente de uma escola, são queixos de moradores de São Tomé de Paripe. Lorena Dias atendeu ao apelo do povo, esteve lá e a gente cobre providência sobre isso aí. Exatamente, a gente está aqui em São Tomé de Paripe e a situação é desse entulho aqui, que já está tomando conta da rua. É lixo misturado com móveis, velhos, até bicho morto tem aqui. Um detalhe, as crianças passando aqui na frente, tem uma escola, um colégio estadual aqui no local e o lixo fica aqui na frente, Zé? É, o lixo fica aqui na frente, né? É entulho já há três meses, na verdade, esse lixo aqui. A prefeitura não se comove para vir retirar esse lixo daqui, sem contar com a escola que está destruída, né? Você está vendo aí o cenário, lá na frente, a foto está na frente aí. Então, a comunidade aqui de São Tomé de Paripe é sofrida. A nossa produção entrou em contato com a Limpurbe, que ressaltou que aqui na caixa coletora não teria lixo. Mas a gente enviou um vídeo, né, que foi enviado pela própria população, reforçando todo esse entulho que estaria aqui no entorno. Eu vejo que a população, os próprios moradores também, eles teriam que ter um pouco de educação, né, para poder ajudar até nós mesmos que moramos a manter, né, a organização da rua. Inclusive, a senhora é mãe de aluno e está aqui falando das condições lá dentro da escola também. É, sim, porque está correndo risco, né, para os alunos, porque a sala de minha filha mesmo está com rachadura, viu? O telhado está, ela disse que está aberto também, então está correndo risco, né? O colégio cai em cima das crianças, né? Então é um absurdo, porque por mim não era nem para estar tendo aula a mais. Porque se vier acontecer algo com essas crianças aí no Caribe, está horrível. Se vocês entrarem dentro, você vê o absurdo que está essa escola aí. Ou seja, além dessa situação aqui fora, tem a situação lá dentro também? Lá dentro também, está horrível, horrível demais. Tem que tomar atitude quanto é tempo, quanto é rápido. Pronto, então fica aí esses dois apelos, a gente veio mostrar a situação, a população fala dos outros problemas, a gente mostra, então a gente faz esse reforço. Tanto com relação a esse entulho, esse lixo aqui em frente à escola, quanto as situações relatadas dentro do Colégio Estadual João Caribé. É com você aí do estúdio. Obrigado, Lorena. Como você falou, mandamos as imagens aí para a Limpurbe e a Limpurbe devolveu com essa nota aqui. A empresa de limpeza urbana de Salvador Limpurbe informa que as imagens evidenciam descarte irregular de poda e materiais volumosos em via pública. E a nota segue dizendo que já consta na programação a retirada desses resíduos. O serviço de roçagem também está programado e será feito nos próximos dias. E a gente vai acompanhar tudo, porque a função do Bom Dia Bahia, eu falo sempre, é informar, claro, com a credibilidade sempre que você já conhece há muito tempo, e abrir espaço para a denúncia do povo e correr atrás da solução. Seu problema, ó, é nosso problema. Então tem esse canal importante aqui de comunicação, que é o 999-86-0003. Eu estou sendo informado agora que o lixo já foi retirado pela Limpurbe, tá? Acabou de ser retirado e agora só tem o Matagal lá na região. E como a nota falou, o serviço de roçagem também está programado e será feito nos próximos dias. A gente vai sempre acompanhar. O problema que a gente pega para resolver, não joga para o lado, nem para debaixo do tapete, de maneira nenhuma.